Já conheço os passos dessa estrada Sei que não vai dar em nada Seu segredo eu sei de cor Já conheço as pedras do caminho E sei também que aqui sozinho Eu posso estar muito pior O que é que eu posso contra o encanto Desse amor que eu nego tanto Evito tanto e que no entanto Volta sempre a infediçar Como os mesmos velhos tristes fatos Que num álbum de retrato Eu temo em colecionar Lá vou eu de novo como um tolo Procurando um desconforto que eu cansei de conhecer Novos dias tristes, noites claras Versos, cartas, minha cara Ainda volto a te escrever Pra te dizer que isso é pecado Trago o peito Trago o peito Um maltratado de lembranças Do passado que você sabe a razão Vou colecionar Vou colecionar mais um soneto Outro retrato em branco e preto A maltratar meu coração Novos dias tristes, noites claras 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 Novos dias tristes, noites claras